É navegada de noitinho do Ceará Oh, 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 oh É pra atacar o paredão Te espalhar, Luan, te espalhar Para o meu vaqueiro, para o meu vaqueiro Deixa o baixinho, agora vou cantar pra elas assim Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, toaia em porto Daquele jeito a gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçado Do seu marido não voltar Eu sei, você tava carente, tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Pra que? Quanta gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando derrotar Se sentir saudade, se sentir carente Oh, lembrada a gente me chama que eu vou Tô só para na sala, na rede armada Dentro do maneiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor em qualquer lugar Cadê o sonho, cadê o sonho Oh, é pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Você chega lá, se tiver no peixado eu empurro pra ela Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçado Do seu marido não voltar Eu sei que você tava carente, tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando derrotar Se sentir saudade, se sentir carente Oh, lembrada a gente me chama que eu vou Tô só para na sala, na rede armada Dentro do maneiro, embaixo do chuveiro Deixa eu achar minha mão A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando derrotar É oito, sete, tá bom Se sentir carente, se sentir carente Oh, lembrada a gente me chama que eu vou Tô só para na sala, na rede armada Dentro do maneiro, embaixo do chuveiro Oh, na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Oh, é pra atacar no paredão Andrade Downloads Pode arrumar as balas que a partir de hoje Hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Vou te assumir a partir de hoje A minha família vai me desanar Então tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Ajeita as suas malas E daqui a pouco E daqui a pouco Pode arrumar as roupas A mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais raparinha Deixa eu baixar A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você Obrigado, meu carinho Deus adençoe, viu? Puxa o solo, vai Puxa o solo, já é muito foco Puxa o solo Basta em baixo Basta em baixo Pode arrumar as balas que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir as roupas Por isso que eu falo, cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me desanar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser... Eu vou tirar você do cabaré Esse refrão é muito forte Fala uma verdade, bonita, baixinha, minha bonita A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser... A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vai ser a mulher da minha vida Eita, Muzgar Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Vem! 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 Que cria coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Cheguei Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Rapaziada, hoje é livezinha do GTA, hein, mano GTA IP, hein, velho Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Deixa eu já abrir aqui, tá ligado Uma coisa Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Oh, 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 oh Bora entrar na cidadezinha Pô, mano Pô, eu perdi a cidade Cadê a cidade deles, mano? Vamos aí, rapaziada Eu tenho que achar aqui o bagulho agora Pô, eu preciso achar o ID, né, mano? Da... Da... Do coisa, senão não entra, não corre Nossa, que tempo de mensagem, mano Tá maluco Ah, mano, eu preciso achar aqui Putz, sacanagem, você... Não, mano, pelo amor de Deus Não, mano, pelo amor de Deus Minimo Não, mano Pode ser barbado, afinal Aqui, ó Bora, que bora, que bora Dali que dali Pô, deixa eu pegar meu carregador, já volto O problema não é você Pô, deixa eu pegar meu carregador Eita, é o DJ de BR Eita, é o DJ de BR Agora que bora Pô, suas luzes tão fracas já, mano Tô aqui pra carregar Eita, é o DJ de BR Eita, é o DJ de BR Rapaziada, falta acho que 6 pessoas pra bater 200 inscritos lá no canal do YouTube, mano Vamos lá, mano, ajuda lá Compartilha a live já Pô, o server tá meio tá como? Tá insano hoje Nossa, eu tenho que carregar essa parada E aí? Tá vendo? E aí, mano, tá me vendo? Alô, alô, alô Alô, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, não sei porquê Pô, o louco, tá me ouvindo agora? Alô Pô, mano Ai, toda vez que eu entro no servidor é isso, mano Ah, agora eu tô? Pô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô, tô Pô, da hora Pô, é só o meu? O seu também tá meio estranho, tá ligado? Do mundo O meu tá de boa Pô, tá mó difícil aqui pra mim, mano Pô, e esse cara tá mimi? Sei, não Tá Tá É seu parceiro esse daqui? É não, é não, é não Conheço não Eu ia te pegar minha moto aqui Pois é, ele tá cansadão, hein, mano Deve tá Pô, rapaziada, a gente vai fazer o bagulho hoje, hein Deixa eu ver o quanto eu tenho no banco 28 mil Sabe aí, sabe aí Pô, mano Vou ter que encontrar um parceiro meu aí Ele tá vindo aqui Depois valeu mesmo, hein 28 mil A gente vai ter que pegar Tem que 25 pra comprar o bagulho, tá ligado? E aí 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 Poxa, mais um? É uma ambulância pra esses caras aí É uma ambulância pra eles Poxa, mais um? Poxa, mais um, mano? O que vai acontecer com esses caras, doido? Poxa, mais um? Poxa, mais um? Poxa, mais um? Eu vou roubar os caras aqui, tá ligado? Não vou não, porque ele é da mafia, tá ligado? Eu acho que não tem nenhum Samu na cidade, mano. Como é o nome do bagulho aqui? IMS. Eu acho que não tem nenhum Samu na cidade. Parceiro, sabe como que faz pra pegar o cara nas costas aqui? Parceiro, você sabe como que faz pra pegar o cara nas costas? Não, sei não, mano. Pô, valeu, hein? Pô, tinha que saber o bagulho, mano. Pô, tá ligado? Pô, eles não estão atendendo não, mano. Pô, mano. Pô, esse cara é... Pô, mano. O que aconteceu com o maluco aqui, né? Pô, não sei não, mano. Ele só caiu aí e ficou, tá ligado? Tô tentando chamar a ambulância, mas os caras não respondem o chamado, tá ligado? Já chamei três vezes, já, mano. Não, não, acabei de chegar na cidade, ó. Se você vier, tinha três corpos aqui no chão, mano, que na hora que eu cheguei. Você sabe como que faz pra pegar ele, mano? Pô, eu já chamei três vezes a ambulância e ninguém responde o chamado, tá ligado? Pô, eu não sou taxista não, mano. Pô, você sabe como que faz pra pegar o cara nas costas aqui, mano? Não sei. Tenta... Barra... Mentaliza, barra carregar. Mas vai dar. Aí, se você não puder... Não dá pra... Pô, não foi não, hein? Tô me ouvindo aí? Tô, tô, tô. Aí, pega minhas coisas aí, Zé. Deixa ninguém pegar, não. Demorou, demorou. Pega minha roupa, meus negócios. Pega sua roupa e a mochila. Ah, não. Pega sua roupa, a mochila deixa. Pô, tu tem dinheiro também, mano. Quanto que eu tenho aí? Tem 15 mil e 600. Pode pegar pra mim? Eu vou tentar aqui, calma aí. Eu vou baixar aqui. Pô, peguei aqui, mano. Demorou, demorou. Eu falei o melhor, a gente que você viu. Falei. Ah, é do... Pessoal tá vindo, pessoal, tá vindo da... Opa, opa, vai dar soco em ninguém não, rapaz Pô, tira essa música aí Pô, vai dar copywise no meu coisa, parceiro, tira a música Bom, finalmente Pô, duas horas, mano, pra ambulância vir, mano, você tá maluco Pô, finalmente, parceiro, esse cara aqui tá machucadão Antes de eu começar, na próxima vez, coloca certo a chamada, sabe Tipo, corpo morto, referência, se possível, o local da... Pô, eu coloquei, tipo, na verdade tinha três pessoas aqui mortas, tá ligado? Eu chamei três vezes, mas só foi atender agora, mano Porque o chamado tava totalmente errado, mas mesmo assim eu atendi Não, não, então, eu fiquei, mas beleza Eu só cheguei aqui, tinha ele, tinha três aí, mas dois sumiu e só ficou esse daí no chão, tá ligado? Vixe, vamos ver aqui Vou checar o posto dele aqui Tem posto aí, tem posto, vamos lá Acorda aí, vai Pô, vai, levanta aí, parceiro, levanta aí Vamos, você é jovem Levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta Levanta, levanta Vou torcer, vou torcer aqui pro C, pra ser, vai Aeeeeee Pô, deixa eu devolver as paradas suas aí, mano Devolver aí, mano, peraí, deixa eu pagar aqui o doutor Tu pegou meu dinheiro? Peguei, peguei Demorou, então passa aí meu dinheiro Só dá um espacinho aí, doutor Vem, rapaz Pô, tu sabe como que passa, mano? Olha aqui, se aperta em... Se aperta... peraí Deixa eu fazer um negócio aqui, capitão, rapaz Aí, ó Ó, tá conseguindo passar? Pô, não, mano Coloca aqui, cola aqui, cola aqui Ó, chega aqui na minha frente Tá conseguindo? Não, não apareceu nada pra mim não, mano Peraí Então, peraí Fala aqui, coloca na minha moto Você quiser colocar na minha moto? Acho que consigo, mano Fala aqui Vem aqui na minha moto e aperta page up Rapaz, quanto você pagou nessa XJ aí? Mano, eu paguei 230 Tá tonada? Não, não Volto lá ainda Tá original Brabo, brabo, brabo Tem outra Tem Tiger aqui Que eu não fui na concessionária ainda Que tem de baume de motocã Mano, pior que eu nem fui em concessionária ainda, tá ligado? Que eu comprei essa aqui na mão de um cara Vixe, entendei Quero não, mano Buscando Boa, boa Tá conseguindo Pô, só tinha isso Só eu acho Peraí, deixa eu ver Você tinha um radinho? Oi? Você tinha rádio? Eu tinha mochila Duas mochilas Pô, pra mim não apareceu a mochila não, mano Pra mim apareceu só duas roupas, tá ligado? Aí apareceu A roupa, a roupa É, a roupa eu coloquei aí Tinha a isca, o dinheiro Eu acho que só, tá ligado? Aham Cadê a roupa? Ah, peraí Deixa eu passar a roupa pra você Colocou? Tô colocando Demorou Pô, tá difícil aqui, mano Calma aí Demorou Qualquer coisa você dropa no chão aí? Não quer que ele me passe um milão? Ai não, já te passa aqui Eu já pego o dinheiro Falou o código aí Trinta e seis nove onze Pô, tá dando espaço insuficiente, mano Um carro? Um carro Um carro Pô, tá dando espaço insuficiente na sua moto Não tô conseguindo passar Você vai querer tratamento, cidadão? Depois eu colo lá no médico Pode ser? Beleza Pode ir lá no HP1 Estamos à disposição Tranquilo Até mais Meu parceiro Tá dando espaço insuficiente lá no porta-mala Sério? Aham Peraí, peraí Beleza E aí, mei Como você tá, Júlio? Jogando aquele RPzinho Tá ligado de leve? Aí só Não link que tem aí dentro não, tá? De boa, de boa Pode colocar aí dentro Vê se dá agora Pô, tá dando espaço insuficiente também, mano Sério? Aham Peraí Caraca, o cara tem duzentos e poucos mil de dinheiro sujo, mano Tá maluco, velho Peraí, deixa eu resolver aqui O que é? É umas iscas aí, mano? Oi? Peraí, peraí 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 Pô, como é que o cara tem risco, mano? Aí Agora, tipo assim Você consegue tirar tudo do seu inventário Aí tu tenta tirar a roupa também Tipo, dropar Você consegue? Vamo aí Demora, demora Você sabe como é abrir o inventário? Sei, sei É a mochila, não é? É Tem duas Tem duas Mas pode ficar com uma Você tem mochila já? Não, mochila não É roupas Pô, eu dropei uma roupa aí Aí eu não tenho roupa não, mano Ah, peraí Dá uma pauta também? Não, você pode ficar com uma Pô, demorou Tem uma isca aqui, mano No coisa também Ah, calma aí Tem mais um celular seu aqui, mano Eu peguei seu celular também Tá Ah não Com esse celular eu tô aqui Com esse celular eu tô aqui Pô, então esse celular já apareceu aqui, mano Tá bem, mano, tu e parça Como você tá? Tô ótimo, mano Começar a livezinha agora Você tá ligado, né, mano? Peraí Tranquilão A mochila Pega de volta aí A roupa Puta merda, mano Peguei a... Caralho Que bagulho chato Tá me ouvindo aí? Tô, tô Você quiser pegar a roupa de volta? Calma aí Eu vou dropar as iscas aqui Que tá cheio meu coisa também Peguei, peguei Tá, deixa eu ver agora Deixa eu pensar Você não tem outro carro não Pra me colocar no seu carro? No porta-mata do seu carro? Pior que não, mano Só toca aquele lá Peraí Quem que você é o mesmo? É o... Ah, qual é que é? Você tem espaço aí pra você pegar uma roupa? Acho que tem Deixa eu ver É porque eu meio que fui pra nave Mas faleci Você consegue pegar aqui com ele? Ele tá com a minha roupa Não tem espaço Passe aí Não, não é pra registrar não, pôr Não, você aperta na mochila Vai na mochila e envia Aperta na roupa Pô, foi? Isso, isso, foi Demorou Agora Agora, tipo assim Tenta enviar pra mim Que tá dando espaço cheio Essa moto não é tua, não? É, pô Vou colocar nela, então Mas, tipo, tá falando que tá com Bagulho cheio também, tá ligado Aham, ó Vou só comer a grana aí E o peixe Será que é por causa do peixe? Pô, tá dando um bagulho É esses peixe aí Ficar com a outra roupa aí Demorou? Pô, valeu mesmo, hein, parceiro Tamo junto, mano Tamo precisando Valeu, hein Pô, rapaziada Ganhei uma roupa Por isso que eu falo, mano Vocês tem que ser gente boa, tá ligado? Que os caras dão a roupa pra você, mano Só vou esperar os caras saírem Se não Vou pegar meu panto Ah, peraí Deixa eu coisar aqui Ah, peraí Vou pegar uma moto, mano Tá aqui Pô, hoje a gente vai fazer uma baguncinha, hein, biga A gente vai lá comprar as drogas hoje Deixa eu dar um rolezinho na city Não, 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 não Começa, não começa não Começa não, começa não Pelo amor de Deus Pô, já começou com a sacanagem, mano Vou cair lá do outro lado, ó Pô, já começou com a sacanagem, mano Pô, já começou com a sacanagem, mano Eu tava querendo roubar um banco hoje, mano Eu tava querendo roubar um banco, mas Pô, já começou com a sacanagem, mano Caraca, só eu abrir live, mano Pô, já começou com a sacanagem, mano Pô, tá lotado de policia hoje, mano Olha aí, ó Não dá nem pra roubar o banco hoje, né Seis policiais hoje em patrulha, mano Oi Hã? Depende da quantidade de óleo que você falar Pô, mas eu coloco mais umas duas, três Tem enxaco nenhum Mas tem que colocar meio raso, só Senão vai estourar Se tem milho que não estoura Preciso comprar uma moto Decente Pô, mano Tá atirando mesmo, velho Pelo amor de Deus Começar com essa palhaçada Eu vou pro Free Fire, mano Preciso ir no banco Preciso colocar combustível, ou gasolina na moto E pro bagulho, ó E pro bagulho, ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. E aí e deixar esse daqui tá E aí E aí E aí E aí E aí e vamos deixar esse daqui ó ó mas não tem nada a ver com meu carinho eu acho que eu vou deixar isso daqui mesmo como é que eu vou deixar isso nós não é só isso é isso eu vou pintar cor e aí e aí e aí e aí eu acho que é doer jogo e agora eu vou ir no troca de roupa e aí e depois eu vou abastecer a moto e aí e aí o mano tipo assim eu acho que eu vou só mais tarde Horizonteboom126 que horas são agora, são nove e meia acho que eu vou, não, vou mano acho que vou, não sei, dependendo de como for o RP aqui, tá ligado acho que eu acabo jogando sim se não me estressar tá ligado, de eu não ficar caindo toda hora nos buracos aí olha lá, como agora ah mano, espero que eu passa ufa da última vez que eu fiz isso eu me lassei, mano eu me fodi, porque eu eu caí dentro da praça, mano com o carro aí o os cara teve que chamar ADE, meus pais de gente aí, mano pra poder me tirar, mano e isso não pode tá ligado, não pode fazer isso eu vou trocar a calça, tá ligado não, nessa não com esse fio aqui e esse e esse cara aí aparecendo no vídeo aí eu vi ah, é meu pai, mano meu pai que apareceu uma coisa entregando a pipoca pra mim deixa eu ver um negócio aqui deixa eu ver se dá pra colocar um boné e aí e aí e aí mano, eu sou muito cego, velho tá maluco chamba pronto, coloquei aí, ó ah, mano, essa boné é da Bênis, velho vou ter que comprar de novo nossa, que bosta, mano eu não tô enxergando, mano eu sou muito cego, mano não pô, mano, tá me tirando eu não consigo colocar um boné, velho pô, tô chaveado pô, tô chaveado rapaziada, calma aí, calma aí, jo calma aí me dá atenção fala comigo salve, salve o Rodrigo salve, rocha mano aí já segue no Insta lá rapaziada os caras estão dando papo aí pra vocês seguirem no Insta pô, a Minasca tá meio machucada vou vazar antes que os cara o cara tá querendo roubar ali, mano você tá maluco calma aí calma aí já chamo já o pai calma aí me repara, me nota não está enxergando mesmo manda um abraço para os seus parças de salto salve parças de salto tamo juntão, mano valeu aí já compartilha live já pro pessoal de salto me conhecer se você tá ligado, né tá famosão calma aí deixa eu chamar meu pai aqui calma aí a gente já vai pro baile a gente tem que ver se vai estar aparecendo os baile na cidade e aí você quer falar que dá um oi aqui quem? ele está aqui na live assistindo você é eu aí ele viu você aparecendo ele quer dar um oi pra você você dá um oi pra eles e aí galera? abaixa aí senão vocês não vão te ver não e aí galera, beleza? forte abraço aí um salve aí pra vocês todos aí palco palco pra você falar no microfone e aí galera tudo bom com vocês? tá sem fome não tá ouvindo não tá ouvindo é que você fala e eles respondem aqui entendeu? ah tá um salve pra todos vocês aí galera fique sabendo que o Matheus aqui ó é filho de cobra criado também sou jogador de só que eu jogo CF crossfire qualquer linha disso aí vocês entra lá e vai ver lá no canal lá também forte abraço pra vocês aí galera tá aí você tá mandando aqui ó kkk precisa voltar dar aula de moto mano tá foda dirigir você tá ligado mano até hoje eu não tirei carta hoje é 3 horas da manhã no jogo no jogo não posso ficar moscas não então mano eu não tenho carta de moto tá ligado eu preciso aprender a andar na moto mas eu sei empinar ó fica vendo ó presta atenção ó então vai isso porque essa moto não empina mano pô tem que abastecer né pô tem 400 conto dá pra abastecer calma aí você tem CNH de moto não tem mano se a polícia parar eu tô lascado eu não consigo jogar mano pelo amor de Deus tá me estressando isso e aí careca beleza beijo velho na careca ô pai eu tô mandando beijo na sua careca eu não tô careca eu tô com cabelo branco o Camilo aqui falou beijo na sua beijo na careca pro careca aí ó na careca do careca não eu não sou careca só cabelo branco ele falou que não é careca não Camilo ele falou que tem cabelo branco só aí disfarça porque a luz é branca e dá pra disfarçar pô meu carinha é nóia mano olha o óculos dele aí chavão ó daqui a pouco eu vou ir fazer umas compras de droga lá na favela pra mim que eu vou começar a vender e ganhar uma grana é a vida de Cadu meu parceiro a do é nóia pô Rodrigo eu preciso levantar uma grana pra mim comprar uma moto mais da hora tá ligado por isso que eu tô fazendo esse escorre aí não não consigo não valeu KISS pela fogueirinha estamos juntos meu parceiro Biga manda salve pro meu tio o nome dele é Deynavan salve tio do do Biga Deynavan pô mano essas paradas aí eu já conheço tudo mano pô mano essa internet que é boa eu pago o maior caro eu pago nela mano ela vem ela vem de outra cidade tá ligado ela é mó boa Diogo você deveria colocar na sua casa mano eu uso uma tal de Vianet mano ela é daqui da região tá ligado top pra caramba é 200 mega mano se eu não me engano Rodrigo então por que eu tô fazendo esse escorre porque eu preciso comprar uma moto da hora tá ligado essa motinha aqui nem coisa mas essas motos da hora aí tá ligado eu tava sabendo e sabendo que essas motos tipo assim aquela moto da BMW que é a R1200 se não me engano alguma coisa assim essas XJ que tem aí é tudo de de como fala VIP tá ligado e só quem pode ter essas motos quem paga tá ligado aí você tem que pra desbolsar 50 reais no nesse VIP tá ligado você comprar aí você coloca no jogo tá ligado pô tá tendo tiro por alguma coisa aí mano os cara tirou a música bem na hora que eu cheguei mano vamo ver aqui cacau ô biga mano fala nada pra você biga ó atropelaram o lixeiro mano isso aí rapaziada o biga deu papo segue lá no insta mano tamo juntão manda um salve pra meu pai o nome dele ele é Valmir salve Valmir pardulo do Rodrigo seu filho é muito top mano seu filho é gente boa pra caramba assalto a um mano aí na moto mano não pode eu tô numa zona safe tá ligado não pode acontecer nenhum assalto aqui roubar matar sair na porrada não pode tá ligado aqui onde que eu tô na praça e geralmente todo mundo fica aqui tá ligado na praça pra nós buscar porque ninguém quer ser roubado mano é 4 horas da manhã agora ninguém quer ser roubado aí é meio complicado tá ligado a gente coisa assaltar eu vou falar uma coisa aqui que eu vou falar uma realidade agora o que que eu falo eu não falo fala aí mano fala aí é esse irmão é tá fora tá com eco na voz você virou o matuê parceiro é um palmeirense tem mundial farpou hein farpou hein mano salve pro meu tio salve tio valeu mano tamo junto Rodrigo eu tenho muita grana pô vamos fazer uma dancinha 40 milhões eu tenho aqui mano caralho mano eu não posso falar mano salve pro meu tio ele é muito seu fã o nome dele é Deide Costa salve Deide Costa tamo junto esses caras mano tá me tirando mesmo e aquele tem uns caras aí que conheci uns caras tá ligado que tem uma mecânica chama Lima como que é esqueci dane-se esqueci essa palavra junto eu é rita rita tá muito alto o som, eu tô gritando já Pô, bem na hora que eu tava embrasando, hein, mano Bem na hora que eu tava embrasando, mano Tu tá querendo a Hornet, velho? Não, pô, é que aquela Hornet branca ali eu comprei, eu tô achando o dono dela Pega, pega, pega Eu não posso, mano, andar em cima de qualquer mina Porque talvez essas minas aqui, ó, é tudo humano de traficante, tá ligado? Aí é complicado Vou ter que pegar meu carro e colocar o som aqui, né, mano Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta Vocês já compartilharam a live do YouTube e a da Booyah? Compartilha aí, chama geral pra dar uma forcinha pra nós, mano A gente bateu 530 aqui na Booyah E falta 6 pessoas pra nós bater 200 lá no YouTube, mano Dá uma moral aí pra nós Pô, mano, mas também cedeu muito mole Pô, tá travando muito, pega o seu carro Pô, meu carro não tem som, Rodrigo Vou ter que colocar som nele Só tô aqui na praça pra esperar da hora do bagulho lá Pra mim ir lá no... no mano Você já viu o saveiro lá no negócio, mano? Você já viu o saveiro lá no negócio? Concessionário Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo aí? Ah, meu carro não tem som, rapaziada Eu preciso ter dinheiro pra colocar som no meu carro Eu não tenho som Pô, tá travando muito, mano Tá de fora Mano, no YouTube tá Matheus Rocha com PH Cara, entra no link daqui da Booyah No perfil da Booyah Que vai, sei lá, mano Você vai direto pro YouTube Eu vou mandar mensagem pro mano aqui E tem que selecionar na cidade E tem que selecionar na cidade Preferiu aquilo que não tinha E o que tinha, você quis trocar Só que ela se vira sozinha E hoje tá de volta só pra te provar Ah, 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 ah Que não era amor E nos graves ela tá jogando um popô Era só uma paixão O que tu vai fazer? Cara de mal Não Tá muita zona essa cidade Você não tá ligado Essa cidade tá muita zona Tá maluco Então Eu tava pensando em pegar o carro tá ligado Mas só que Nossa os caras mano colocaram minha moto aqui em cima mano Eu tava pensando em pegar meu carro tá ligado Mas só que eu lembrei que meu carro tem dinheiro sujo mano E eu não posso ficar andando com ele Se eu for pego com ele eu vou preso mano É só essa moto aí? É Tô a polícia aí ó Mano Tô travando muito Pô mano biga você é top demais mano Nossa olha o nome do cara Calma aí deixa eu ver aqui qual E aí Matheus e aí Mon Como que é? Mon Jague Meu ovo Que que é? Como que fala? Mon Monjang Monjague Meu ovo Não entendi não Não sei o que que é não E aí mano suave suave mano Calma conta aí pra mim ô Diogão Entrou na buia também? Pô tá dando seis horas vou mandar já mensagem pro cara mano Meu ovo Eu não entendi não mano Esse cara tá dando risada a minha cara Por que mano? Mon Mon Jague Mon Mo 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 Não Sai até empinando Já pra vocês Polícia nenhuma pega no P1 Parceiro P1 2 4 4 5 4 5 5 5 6 7 9 10 11 11 11 Pô, calma aí, deixa eu ver o que que chegou de mensagem também Big é meu ovo Monjang é... Monjang é Fabio Magno e Craft? Mano, nunca ouvi falar isso não, hein, mano Pô, chegou meu amigo da baguncinha Comecei a encaixar a praça agora Onde está a praça? Aqui Agora a gente vai roubar, mano A gente vai roubar um caixinho, vai fazer um caixinho hoje A fábrica que criou o Minecraft, sério, mano? Sabia disso não Ó, o Biga falou que está aqui na praça Cadê dele? E ae? E ae, mano, bate aí Como que está? E essa mochila aí, de novo, você fez o corre Pô, mano Quanto você pegou agora? Exigiu, peguei uns 200, quase 300 conto Pô, mano, estou precisando fazer, mas não... Está foda, hein Tem moto, tem moto, tem carro, alguma coisa? É, tem que trabalhar mesmo, é a vida É, então, mano É Eu preciso de eu arrumar um trampo, mano Um trampo fixo, mano Estou fazendo uns bicos por aí Muito legal Bora ali na garagem, hein Está esperando um parceiro aqui, ele já vem rapidão Ele já vai já Demorou, só vou guardar minha moto ali, então Aí eu encosto aqui, calma aí Beleza Pô, esse cara aí, mano Ele assalta todos os caixinhas da cidade, mano Preciso assaltar, eu preciso fazer... E aí, irmã, joga o meu ovo Como que você está, meu querido? Mano, então, para roubar um banco Eu preciso estar em uma facção, tá ligado? E eu não estou em nenhuma ainda Eu estou fazendo um teste em nenhuma E para roubar eu tenho que ter pelo menos Precisa de dois Bandido Dois PM E um refém, tá ligado? Para poder roubar Aí precisa estar em alguma facção E eu não estou, jogão Corta os cabos de internet, mano Rapaz, eu sou muito ninja, mano Pô, está dando umas largadas amostras, mano Você está maluco? Rapaziada, sete pessoas na live? Como assim? Mano do céu Olha o coraçãozinho para vocês Vocês são zica, mano Bora bater 15 pessoas na live Para eu poder pegar um Um bônus aqui da coisa, mano Manda aí para nós E aí? E aí, mano Eu vou pegar um guarda-chuva aqui Que está chovendo forte E está começando a molhar Eu já, mano Também aqui, mano Meu bonezinho está molhando aqui Tô vendo Sim 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 Beleza, valeu Ali é Curtiu o meu carro ali, mano? Que carro? Que carro? Mano, mentira Que é esse carro aí É mesmo Pô, você comprou ele Ou você passou o rodo? Comprei Quanto você pagou nele? 150 Pô, está dando futuro Está dando futuro essa parada aí Ô, bonitão, hein, mano? Então é com ele que a gente vai fazer os assaltos aí? É Corre, corre, corre Corre bem esse carro aí, mano Mais ou menos Ele está pegando 200 Ah, está melhor Do que aquele puta Que ela veio lá Aquela motinha A vispa lá No que ele vai fazer o carro Mano, eu já peguei a manha De fazer as lojinhas, velho Pegou a manha Como que é com essa parada aí? Isso aí a gente vai fazer hoje Quatro, cinco seguidas hoje, velho Sem errar uma A gente vai fazer essa parada Como que é? Me contei como que funciona Pô, mano Eu consegui, tá ligado? É, você tem que contar cinco Até quando chegar no zero, mano Tipo, você chega no número cinco Daí quatro Põe três, dois, um E no zero Tu começa a cagar Uma filha de uma puta, mano Muito Muito Então a gente vai fazer esse teste hoje É Eu quero pegar um dinheiro pra mim, mano Ah! Sabe aquele cara que Que você lavou o dinheiro aquela vez? Eu encontrei ele morto hoje Aqui na garagem, aqui do lado Porra Tava ele e aquele Aquele, mano Que eu levei pra pegar o Pra pegar um carro na garagem Aquela vez Tava ele e aquele outro Que te ajudou lá Entendi Aí ele pegou Aí ele deu até uma roupa, mano Foi, tava, mano Ele falou pra me guardar as coisas no carro dele Tinha mais de duzentos mil de dinheiro lá Sujo? Aham Você guardou pra ele? Guardei, mano Aí eu peguei pra ninguém roubar ele, tá ligado? Aí ele foi e me deu uma roupa, tá ligado? Uhum Se ele for fazer um assalto Com essa voz de preguiça Ele dorme no meio do assalto Pior que é isso mesmo, mano Tá em live? Eu tô, mano Eu tô em live, sim O cara tava zoando sua voz aqui, mano Pô, não sei por que tá bugando o meu, mano O meu tá demorando demais pra poder Rodar, tá ligado? Tô rodando aqui a visão do carinha, tá ligado? Tá demorando muito, mano Ah, pera, já volto Fica aí Beleza Pô, rapaziada Eu falei mó alto, mano E ele escutou, mano Ah, era pra não cortar o som, mano Nossa, não, mano Não acredita E ele ficou mó sem graça Ele ficou Aham Ah, não, mano Caramba O que vocês sabem fazer, mano? Nossa, velho Que bosta Pô, eu tô com o guarda-chuva Eu tô me molhando inteiro Não tem prazer, né, não Não, mano É mancado roubar o carro dele É zona safe, mano Eu não posso fazer isso Se eu fizer isso E a polícia me pegar Eu tomo ban, mano Eu não posso, mano Eu não posso roubar, tá ligado? Porque aqui, tipo assim Aqui no Aqui no No GTA, tá ligado? Aqui no Na cidade Tem algumas partes Que é zona safe Que você não pode Matar Você não pode bater na pessoa Roubar Você não pode fazer nada, tá ligado? Nem estacionar o carro assim Pode, tá ligado? Os caras estacionam Mas é perigoso tomar multa Aí, tipo assim Se eu fizer isso Eu sou banido da cidade Eu acho que Deixa eu murchar aqui O pneu do carro dele Bora Bora, 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 bora Eu vou ir com o meu guarda-chuva, hein, mano Vou ir na loja Rapidão Demorou Eita Caramba, mano Tá fazendo o que na loja? Vou tirar a mochila Eu vou trocar de terno Ah, pode crer Pô, meu carinha Tá baixado ainda Deixa eu dar uma volta Nesse carro dele Eu vou tirar a mochila 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 E aí eu tô meu carro do Mano E aí 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 O policial tá atrás de mim, mano? Tá não E aí E aí Briguinho FF, mano Tamo junto Meu parceiro E aí Tem policial atrás de mim Não, mano O que tá escrito aqui? Amunachon Isso não tá atrás de mim não, é a ambulância que é lá, mano, da ambulância Eu vou ir assaltar agora Tô ali na barbeira, trocar de cabelo, colocar um bonitão Ô, você tá careca, mano? Tô, mano O que aconteceu? Foi preso de novo? É, que eu fui cortar o cabelo, mano, cortei errado Entendi, o barbeiro era iniciante, né? Ah, é, pô Essas lojas não dá pra assaltar, mano Mas você já foi preso de novo, velho Por quê? Roubo O que você fez? Roubo? Aham Pegou quanto tempo? 75 meses de novo Nossa, maluco Poxa, agora eu quero ir, mano, fazer um assalto, hein Ah A gente vai fazer um assalto na, no caixinha hoje, né? Vai roubar a caixinha Caramba, essa pipoca não acaba nunca mais, mano. Pô, Driguinho, valeu, mano, você também adora, meu parceiro. Ô, viado. Valeu. Não consigo trocar de cabelo, velho. Por quê? Não sei, ó, coloca aqui. Pronto com o carro aí. Pô, você tá parecendo muito o Neymar, mano. Ó, não tá indo, tu, tá indo trocando, tá trocando cabelo? Não. Você não colocou um chapéu aí, não? Aí, agora tá indo. Agora tá indo. Pô, se eu colocar o cabelo do Neymar, mano, você tá muito igual o Neymar. Acho que tá bugadão esse daqui, velho. Tá demorando muito pra trocar o cabelo. Não sei se é o servidor. Pô, você tinha conseguido trocar o cabelo aquela hora? Eu vi, pô, mas eu não sei se o servidor tá lagando aqui. Eu acho que tá lagando o servidor, mano. Porque o meu, tipo, tá demorando muito pra poder rodar, tá ligado? Aham, é. E o senhor tá mudando esse negócio do paletói seu, tá? A gola. Rapaziada, eu vou deixar uma meta pra vocês, mano. Bora compartilhar lá e vem. E manda lá no Insta lá. Moral mesmo. Compartilha aí. Tira um print que compartilhou e manda no Insta. Valeu? Eu sei que ninguém vai fazer isso mesmo. Mas eu só falei isso, ó. Pô, calma aí. Eu vou no banheiro aqui em Narner. Calma aí, quer dizer. Calma aí, quer dizer. Voltei, rapaziada. Voltei. Ui, ui, ui. É, pelo menos não vai dar não. Ah, tenta. Vamos em outra lá. Mas você não tá... Você tirou o chapéu lá da coisa? Tirei, tirei. Pô, mas você tá mal brabo assim, mano. Tá com cara de mal. Vou ali na garagem, trocar de carro e daí nós vamos meter um assalto. Beleza. Rapaziada, é agora que nós vamos meter um assalto aí nessa cidade. Vamos fazer uma baguncinha. Olha só que eu sou sujo da pega, mano. Tá maluco. Pô, meu carinha tá muito chave, mano. Olha isso. Olha que brabo. Vou até tirar um print. Pronto. Pô, você não ia trocar de carro? Pô, você não ia trocar de carro? Pô, agora nós vamos fazer uns assaltos. Bora, mas tem uns assaltos. Pô, mano. Vamos, tô precisando de grana. Pô, bosta. Ô, bosta, bosta. Saí do bagulho, mano. Tá com sinta aí? Tô, tô, tô. Beleza. Rapaziada, perdi todo o chat, mano. Esse assalto aí vai ser meio a meio? Oi? Vai ser meio a meio o dinheiro? Não, eu te dou tudo. Ah, então demorou. Caraca! O roubo de lojinha vai comer, a taca deve ter um. Oi? No 1 minuto, 2 minutos pra começar pra poder roubar a lojinha, porque tem uns caras esperando ali. Pô, eu tava vendo, mudou a regra do servidor, não foi? Pra fazer roubo de lojinha? Do lojinha, de lojinha, eu não sei. Mudou? Eu acho que mudou. Tem que ter, tipo assim, é dois policiais, tem que ter, eu acho que quatro policial em PTR, tá ligado? Aham. De caixinha, foi só de lojinha ou de caixinha não, né? De caixinha, eu acho que não. Eu não vi nada. Os caras já tá como. Acho que não vai ter tempo. Pô, vai... É... É bom pegar esses caras em caixinha longe, né, mano? É. Pô, tem nove policial em PTR, mano. Já passou por aqui, né? Por aqui não? Não. Por aqui não? Meu Deus, mano. Tá maluco? Os caras tá como? O dedo tá coçando. Caralho, mano. Os caras tão lá, todas as caixinhas, velho. Não tem uma nenhuma. Mano, os caras tão de tá como. Mano, tem trezentos e duas pessoas na hoje. Caralho. Hoje vai tá... Vai dar bom hoje, né? Ou não, né? Porque a gente não tá conseguindo achar um caixa livre. Por favor, não tem ninguém aqui que eu não tenha começado já o bagulho. É, acabaram de roubar, velho. Mano, meu Deus. Caramba, hoje tá como? Insano. É, nós vai ter que ficar... Nós vai ter que ficar numa caixinha só. Esperando. Ó, vamos naquela lá perto lá do... Do tax lá, mano. Qual? Aquela que não foi aquela vez lá. Lá no... Calma, deixa eu ver onde que é aqui. Vai meter esse caixinha aí? Já meteram. Ah, tá. Nessa daí, mano. Cara, hoje tá na... Tá no... Só no odd hoje. Uhum. Deixa eu ver se mudou a regra dos caixinhas. Dos caixinhas, acho que não. Só da lojinha. Acho que todo mundo... Acho que é por isso que tá... Que tá muita gente no caixinha hoje. Demorou, Driguinho. Tamo junto. Uhum. Caralho. Oi, olha que eu tô de cinta, hein, mano. É, disse o quê? Voou, velho. Vou trocar de carro aqui, mano. Rapidão. Demorou. Vou trocar de carro aqui. Pô, essa motinha tem história, hein. Oé? Essa motinha aqui tem história, hein. É... Não, não, não. Oé? O que é isso? O que é isso? Eu vou ter que pegar e ir lá na comunidade lá, mano. A comunidade? É, que eu vou pegar umas drogas pra poder vender aqui, tá ligado? Aí o cara mandou mensagem pra mim lá. Vamos nessa caixinha aí primeiro, ver se vai dar coisa. Aí se coisa der eu vou na garagem pegar a moto pra ir lá, tá ligado? Não sei por que ele ficou assim. Eita filha. É da frente aí, cara. Beleza, o Biga. Tamo junto, valeu, hein? Aham, já. Daqui a pouco eu tô indo pra lá também. Tipar. Então tenho certeza. Eu acho que é no de cima, mano. Eu acho que é no de cima, no caixinho de cima que não é que foi que ela veio. É, pode ser. É, vem lá. Aqui do lado. É nesse daí, ó. Desce de coisa aí. Aham. Pô, agora que eu coloco cinto, mano. 288 segundos. Caramba, tá difícil. Acho que é mais fácil nós sentar aqui e ficar, né? É, dá uma dormida enquanto eu... É. Ô, mano, tá me tirando, hein? Tamo junto, Biga. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, que dor no pescoço, malandro, você tá maluco? Quanto tempo falta ali? 119 segundos. Nossa, daqui vai ter que demorar um pouquinho. É. Tô pensando em comprar um ferro, velho. Tá mesmo? Pô, mas eu fui ver, mano, mó caro, velho. É. O cara tá vendendo por cento e cinquenta conto, velho. Duzentos, cara, duzentos. Barato? Oi? Tá cortando tua garganta. Tá barato, mano. Duzentos conto? Tá. Eu fui lá na loja ver, mano, tava nove milhões esse bagulho. É, um milhão, acho que é. É um milhão? 999 mil. É, esse bagulho, é. Na loja ninguém compra, é. Tá maluco, o bagulho é maior caro, sai por fora. Eu acho que o ferro é... depende, tem muito preço. Esse disparo, acho que deve chegar até... Alguém deve vender por cento e cinquenta conto, velho. Não, aí é mais suave, tudo legal? Tá indo, já vai. Quanto que é? Quanto que é? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu não sei. Porra, mano. Ai, carai, que ansioso. Olha os caras aí, olha os caras aí. É onde, carai? O cara tá doido pra caramba, esse cara tá maluco Vai, 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 vai Ah, moleque Só vamos, só vamos Ah, rapaziada, é hoje, é hoje Caraca, nós conseguiu, mano Nós não, o cara conseguiu Ele vai dar o dinheiro pra mim Ah, você tá vazando Que? E o dedão no Pô, pegou quanto? 40 contas Suave Agora só meter o pé Bora, partiu uma garagem, coloca uma garagem Mais perto Pra gente colocar dentro do meu carro Ah, só ir reto, vai reto, vai reto Vai reto que tem uma garagem Uma, duas, três, quatro ruas Aí, mandei dinheiro pra tu Demorou Só vai nessa garagem Que eu vou guardar tudo no meu carro, mano Peguei o bagulho já, mano Tá manjado já Eu tô vendo mesmo É todo dia roubando dinheiro, mano Pô, pior que ninguém Não vê nenhum policial pra trás de mim Nem acionou Acho que eles estão em ação Pô, suave, então bora roubar mais então, mano E esperar agora 10 minutinhos Nossa, tá maluco já E 38 nós E 38 nós roubamos a outra Nossa Nossa Ah, eu... No dia que eu fui pegar lá Ver o preço da arma, tá ligado? Eu peguei, mano Eu peguei um soco inglês, tá ligado? Aham Peguei de graça Caramba Apaga teu carro aí Eu vou guardar o meu Peguei de graça E aí 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 Mano Mano, tô com 44 mil agora Boa Rapaziada, deu certo, mano E aí Rapaziada Rapaziada, deu certo Que aí aonde, cara? Pô... Ah, peraí Eu vou ter que ir lá pegar as drogas com os cara, mano Eu vou ter que pegar as drogas lá com o cara, mano Você vai ver? Pô, me leva lá Deixa eu ver Deixa eu marcar... Pegar a localização pro cara aqui Esperai ele responder agora Ganho O que é ele? Pô, o cara nem tá lá no morro agora, mano. Esperar ele chegar lá pra nós ir. Peraí, é. Continua lá na garagem, mano, que eu vou ali pra Narnia rapidão. Demorou, demorou. Pô, valeu, mano. Depois eu só dou um salve aí. Beleza. Ele tá aqui. Cadê ele? Ele tá aqui no carro aqui atrás. O que ele tá em casa, já? Onde ele? Onde ele? Ah, tá aqui. Esse carro vem aqui, esse elemento de garagem. Pô, vamos lá picar esse carro aqui. De novo. Pô, tá mal zoando essa cidade, mano. Você tá maluco. Pô, tem que saber onde que é o morro, mano. Não tem a localização, velho. Então, vamos lá. Isso aqui. Não acende a luz não mãe. Posso acender aqui? Pode. Vocês vão demorar aí porque vocês estão com a luz bem na minha cara aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou fazer caixinha, mano. Eu não vou fazer, não vou ir lá na coisa, não. Tchau. Mano, esses caras estão muito retardados hoje na cidade. Você está maluco, velho. Eu vou fazer caixinha, velho. Ah, mano. Eu tomei multa. Porra, mano. Estou com 3 mil de multa já. Nossa, está em sacanagem, velho. Porra, mano. Nossa, 24% de vida, mano. Soltou o suco. Isso que é ruim andar de moto. Porra, está difícil, mano. Eita, está tudo bem aí, pai? Estou, estou bem, mano. Eu estou meio... Eu não tenho carta de moto, está ligado? Aham, está aprendendo a dirigir. Estou aprendendo a dirigir agora, mano. Por isso que eu estou batendo assim direto. Preciso de ajuda, pai? Não, mano. Estou tranquilão. Só ralei o braço aqui. Toma cuidado aí, velho. Pô, valeu. Valeu, valeu. Pô, está difícil, mano. E aí, Gu? Como você está, meu pit? Pô, estou... Só o suco. Caiu mais do que... ...que coco verde. Caiu mais do que... Vou ter que... Oh, vou ter que... ...verdad. eu vou começar a andar de carro agora e depois de você ver o meu vídeo que eu postei aqui na boia demorou eu vejo sim eu vou fazer assim eu vou pegar o eu vou pegar o carro e vou passar todo o dinheiro para moto mano vou não vou andar mais de moto não chega eu só caio mano eu vou pegar o carro E aí mano, beleza? Suave mano! Trafarecendo no hospital Eu tô indo lá agora mano, vim pegar o dinheiro pra isso Suave, suave, suave Tamo junto Cadê o outro? Então Pô, tá de sacanagem mano, não aguento mais ir pro hospital mano Juro pro seu, eu vou umas 3 vezes por dia no hospital Olha lá, quase tomo rolo de novo, aí eu me fudo tudo E aí 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 E aí, na ponta da marca, é isso. E aí, jogador, qual é o teu nome? Ô, Jojo, o que aconteceu? Ainda bem que você faz uma musculação aí, hein? Senão o peito tinha ido já pro saco, hein? Fazer uma análise aqui só pra ver se você não quebrou nada, né? A roupa rasgou, viu, Jojo? Rasgou, a roupa rasgou. Opa! E aí, sabe qual a modificação, doutor? Não tinha um problema, doutor. O minutinho já vai tá zero aí, viu, Jojo? Valeu. E aí, doutor? Opa, doutor. Opa, tá bom? Tá bom ou não tá, né? Tá bom ou não tá? Tô com uma quebra de morta ali. De morta. Peraí que a gente já vai... Porra, valeu, Cristina, pela fogueirinha. Tamo junto, mano. Tá chegada, tá? E aí, tá com uma... Uma divulgação aí do adesivo da Reloquite. Eu vou colocar um só, tá? Depois você tira. Tá. 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 Vou colocar um adesivinho aqui, ó, no pulso. Eita. Pô, doutor, acho que eu tô meio malzão aqui, hein? Opa, tô indo aí, peraí. Rapaziada, não sei se é normal fazer isso não, hein? Coração, ambientaliza, barra H-U-D-P. Vê se chegou no 100%. Barra H-U-D-P. Mentaliza, é, barra H-U-D-P. Opa, até é nóis, hein? E aí, jogador? Beleza. Tá sentindo o quê? Tá sentindo o quê? Opa, beleza. Você deixa eu colar um adesivinho da Reloquite? Ah, mosquitos, que desgraçado. Vou colocar um adesivinho aqui no braço, ó. Depois você tira, tá? Na costela. Douradinho, bonitinho. Promoção. Ô, doutor, acho que... Onde o tigre vai estar zeradão. Aí já, pronto a outra. Ô, doutor, não tô conseguindo levantar da maca não, hein? Quem, quem? Eu aqui, ó, que tocou bugadão aqui, ó. O camis da Adidas. Cara, 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 cara. Tô achando o cara não, deixa eu ver. Aqui, ó, todo de preto, todo de preto. Aqui, rapaz. Do outro lado, do outro lado, doutor. Não, já peguei um já. Ah, pelo menos um eu salvei aqui, vamos lá. Beleza. Só não sei se é esse que eu fiz o tratamento, hein? É o do outro lado, doutor. Beleza. Vou passar o tratamento aqui rapidinho pra vocês aqui. Só pra não lutar. Pá, opa, pega uma maca aí que nós já vai, já, não sei, né? Pá, opa, não, não aceita não, recusa. Eu queria colocar um adesivinho da Relokit. Deixa eu ver quem tá faltando aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Pô, doutor, me ajuda. Tem um adesivinho aqui, vou colocar um adesivinho. Vem, você tem tiktok? Mano, tenho, mas só que eu nem uso, mano. Muito difícil de usar. Doutor, chamou um padre aqui, que eu acho que ele precisa de um exorcismo aqui, ó. Ah, então, não. Não, não, não. Eu falo, falo, falo. Não, não, já que você quer cobre, eu só vou fazer o certo, imagina. É porque é nóis, é nóis. Pô, mano, esse doutor tá me tirando, velho. É que eu já coloquei o valor. Sunda. Sunda, Sunda, Sunda. Mano, esses caras tá me tirando, velho. Esse daqui, ó. Aí, já um minutinho que já vai tá zero, tá? É isso. Ó, ele pegou vários adesivinhos aí, depois divide com vocês aí, tá bom? Adesivinho da Relokit aí. Não, não, não gosto não, gosto só da Barbie, a Relokit é fedorenta. É, fedorenta. Quando ela era pequena, ela ia fedir, a Barbie era pequena. A Relokit saiu na internet, que ela tem praça com o demônio, né? Ô, doutor, eu preciso de ajuda aqui. Opa, quem chama aí? Aqui, ó, do outro lado, doutor, do outro lado. Calma aí, calma aí. Oba, eu sou teu irmão? Aqui, aqui, você fala, rapaz. Não, eu sou todo de preto, do lado da janela, aqui, ó. Pô, fala no sussurrando aí, doutor. Com o tênis branco. E aí, aqui, ó, doutor. Aí, beleza. Vamos lá. Mano, o cara tá de zoeira com a minha cara, né? Eu tenho cara de palhaço pra tu, mano. Mas o adesivinho da Relokit. O adesivinho da Relokit. Beleza, pode ir, velho. Mano, tá de sacanagem, eu não consigo sair daqui. Tá com uma caixa, adesivo, hein, doutor? Adesivo, uma caixa, cara. Tudo douradinho. Doutor, você consegue me tirar daqui? Pega o bracinho pra nós saber quem tá falando, só. Pô, eu não consigo fazer nada, doutor. Tô do lado da porta aqui, doutor. Opa. Vamos lá, vamos lá. Os caras tá indo, não, mano. Eu desisto, velho. Eu desisto. Na moral mesmo, mano. Pelo amor de Deus, o cara não tá me vendo aqui, mano. Acho que ele tá de sacanagem comigo, velho. Pô, tá de sacanagem, o cara não tá me vendo, mano. Os caras não tão me vendo. Fazendo dessa forma aí, mas é dois, três adesivinhos. Foi eu, beleza, beleza. Ô, doutor da caveira, vem aqui. Pode ser, pode ser. É, você mesmo aqui me... Tem como me ajudar, mano? Eu não tô conseguindo sair daqui. Já, não tá ainda. Eu não consigo fazer mais nada. Pô, pra mim não aparece nada. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo nem tirar, nem colocar, não fazer nada. Mentalizar carão, você vai ter que tomar um chá. Se não, você pode mentalizar barra aqui duas. Se não der certo, infelizmente, vai ter que tomar um chá. Vou ter que tomar um chá, então, mano. Valeu, doutor. Valeu, graças a Deus. Obrigadão. Tchau. Pô, tá de sacanagem, mano. Pelo amor de Deus. Pô, os caras tiraram... O cara tiraram a tag, mano. O cara tiraram a tag, mano. O cara até entra de novo. Eita, é o DJ ZBL. Eita, é o DJ ZBL. Música 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 Eu espero que minha moto esteja aí de novo né, ainda né, esteja aí de novo ainda, ah tá Eu espero que minha moto esteja aí de novo Agora ela vai roubar a caixinha de novo porque eu quero dinheiro E aí 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 É um barato de humor. Ah, tá sacanagem, mano. 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 Tô esperando. Falta muito? Acho que faltam uns... Você já roubou mais já? Oi? Oi? Você já roubou mais aí? Oi? Você já pegou mais aí com essa mochila? Não, não. Porra, mano. Sacanagem. Vendeu aí? Por quê? As drogas? Vendi nada, nem fui pegar não, mano. Ah, tá sacanagem. O cara não tá na... O cara não tá na... O que aconteceu aí, mano? Os PM. Ah, tô ligado. Só de... Durante... Durante o dia, mano. Durante a noite você pegar a pista, velho. Pra você assaltar. Tô ligado. Tô ligado. Já vou, mano. Eu vou atratar uma ladinha aqui rapidão. Com a caixinha. Conseguiu entrar em uma fac? Oi? Não, não, não. Tô com um parceiro no rádio aqui, hein? Ah, pode ir. Quer entrar? Oã? Quer entrar? Só os tal seis dois só? Fala, pessoal. Só nós dois. Só nós dois. Só nós dois? Pô, agora tá nós quatro aqui, mano. Não cabe mais dois no esquema, então tá nós quatro. Eu também acho. Mas o que vocês vão fazer? Vão assaltar a caixinha? É, o bagulho é louco. Nós faz de tudo, um pouco. Pô, tá certo, mano. Vai plantar uma grana. Cê tá ligado, né? Tô perto com a Ferrari Preta, hein? Por quê? Ué? Ferrari Preta aí caçando. Ah, os caras tá meio... Tá roubando aí a Ferrari Preta? Ferrari Preta. É, tão querendo roubar. Pô, sacanagem, mano. Não, não, não deixou. Os caras tão armados? Nem vimos, mas acho que sim, viu? Pelo jeito que eles chegaram tão. Cês tão armados aí? Nós não. É. Eu não, pelo menos. Valeu pra passar a visão aí, mano. É barato essa caixinha. Oi? Tô com a minha mãe. Ah, tem pra mim, né? Vê se... Cê vai. Aí. Saquei. Tô esperando que... O momento certo. O dinheiro chega na conta. Ah, saquei. Aí sim, né? É. Pede esse caixa eletrônico aí. Oi? E esse caixa ATM aí, como é que funciona? É meu, né? Eu paguei pra ter um deles. Daí... Tudo de eu vim aqui pegar meu dinheiro. Cada dez minutos. Da hora. Aí sim, velho. É. Bravo. Bravo. Obrigado, né? Esse cara aqui tem grana pra caramba. Isso aí, mano. Já já eu pego aí meu dinheiro. Tô que esperar, né? Acabei de pegar faz um tempinho. Ah, tá ligado. Peraí. 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 Pô, mano. Cheio. Cheio de polícia. Até agora não chegou nenhum polícia, vale menos. Pô, tá. Tem oito, hein? Tem vinte e quatro, né? Polícia. Que bagulho. Tem oito em PTR, mano. É, tem oito em PTR. Bastante. Ah, é só oito? Como que vê? Você vai mentalizar barra PTR. P-T-R-A. Ah, saquei. Ah, tá. Daí tu viu. É que normalmente rodou o barra status. Aham. Pô, daqui um minuto, hein? Vai conseguir pegar o seu dinheiro. Peraí. Já vai, já vai. Já vai. Vai cair. Aí sim, velho. Tô, tô. Tô. Tô aqui, tá me ouvindo? Beleza. Tô no caixinho aqui do cinema lá em cima, perto do loja de tatuar. Eita tu. E, mano. Vocês que tão mais imersos aí no mundo do bagulho aí. Hum. Como é que é os caixinhas? Tem que ter arma, velho? Não, esse daqui não. Só lojinha. Ah, que da hora, velho. E como que é? Demora o bagulho? 10 minutos. Nossa. Se alguém roubar um todo, demora 10 minutos. Nossa, entendi. Vai. Mas fique o tempo de pegar a grana. Sacar o dinheiro. Ah, ele vai do tempo, né? Que foi não coisa. Tem caixinha que demora 15 segundos. Tem caixinha que demora 30. Olha lá. O cara conseguiu, ó. Ele já tá no... Já fique esperto aí pra vocês meterem fuga, tá ligado? Ele é espertão, né? Caralho, mano. Porra, mano. Os caras roubou lá um caixinha aqui, mano. E eu tô no meio aí dos caras. E eu tô no meio aí dos caras. Bom dia pro senhor. Algum problema? Algum problema? Pô, os cara não fala, mano. Ah, desse jeito é sacanagem, mano. Tá me ouvindo, policial? Pô, policial. O que que aconteceu? Tá me ouvindo, policial? Os cara não fala, mano. Aí não dá, né, velho? Vocês não tão me ouvindo, não? Eu não tô escutando senhores, não. Pô, mano. Aí fode, mano. Os cara não fala, os cara não coisa nada. Vai tomar no... Pô, mano. Isso daí me estressa, mano. Tchau. 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 Você não está me ouvindo não? Estou escutando o senhor Eu posso ir embora? O que vai acontecer? Estou escutando o senhor Eu posso ir embora? 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 Dado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Qualquer coisa mesmo, mano. Valeu, Rodrigo, pela fogueirinha, mano. Tamo junto, mano. 182. Mano. Porra, mano. Eu sou muito lerdo, mano. E aí, mano. Mano, eu sou muito leso, velho. E aí, tá vendo aí, cara? Tá vendo aí, mano? Leso o botão que tá em cima do shift. Não sei o nome em português. E... Ah, tá. Agora eu tô... Tá me ouvindo? Tá bom. E aí, tá me ouvindo, mano? E aí, tá me ouvindo, mano. Cair do carro, mano. Pô, você consegue me ouvir agora? Pô, você consegue me ouvir agora? Mano, você consegue me ouvir? Pô, tá de sacanagem, mano. Pô, tá de sacanagem, mano. E aí, mano? Tá me ouvindo? E aí, rapaziada. E aí, Thiago, tá me ouvindo agora? Eu não tô te ouvindo, você. Pô, onde você tá, pô? Você caiu, caramba? Eu caiu, mano. Falei aqui no radinho. Ué, onde você tá? Penei na praça. Tá aqui na praça. Sai. Acertei o que foi atropelado, mano. Ele era... Era... O cara do Ferrari Preto atropelou ele? É o quê? O cara do Ferrari Preto atropelou teu amigo, hein? Atropelou, pô. Tem que ir lá pegar as coisas dele. Onde que ele tá? Que você tinha visto atropelado. No meio da rua, que é. Onde? Aqui na frente, velho. Ué. Tô vendo o cara aqui, ó. O cara do Ferrari Preto ali. O cara subando, velho. Tomando ele, né? O cara tá no servidor ainda? O cara tá no servidor ainda? Não consigo roubar a caixinha, velho. Não consigo roubar a caixinha, velho. O cara tá no servidor ainda? Esses postos aí, porque tem postos na cidade? Oh, tá de sacanagem mano, pelo amor de deus velho, não aguento mais Pô, esse panto é o... Nossa, que raiva que eu tenho desse carro mano Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero com o carro do carro, com o carro do cara Caralho, é profissional, é profissional E aí, Kevin Labs do YouTube, é nó, é nó, é nó Atenção Gozabeck, agora vai Vai, toma Vai, toma só a gostosa Vai, toma Vai, toma só a gostosa Tô possuído agora Atenção Gozabeck Atenção Gozabeck Agora vai Vai, toma Vai, tomas Vai, toma só a gostosa Vai, toma Vai, toma só a gostosa Vai, toma só a gostosa Vai, toma só a gostosa Eu estou possuído agora Que você tá com a gostosa Os caras do Ferrari Preto tá me seguindo Aqui é o MC Brim E aí, Kevin Labs do YouTube, é nó, é nó, é nó É nó Chegao, onde você tá mano? O Rafs enviou uma fogueirinha. Tamo junto, Rafs. Valeu mesmo, hein, mano. Poxa, as luzes aqui estão me tirando, hein. Puta, que pariu. Esse carro não faz me seguir, velho. Que carro? Que preto. Estão te assaltando? Tamo me seguindo. Puta, que pariu. O carro não está trancado ainda. Nossa, bota. Eu vou que te mexe. Mete o fogueirinho. Não, ele está dando fogueirinho. Já deu, já deu, já deu. Já deu fogueirinho. Já deu fogueirinho. Vem no digital link 4 aqui. Vai, toma, sua gostosa. Atenção, filhote. Atenção, gandabeque. Vai, toma. Vai, toma. Ô, esses caras do Fai tá muito chato, mano. É o quê? Muito chato, velho. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma, sua gostosa. Pô, não consigo. Pô, não consigo. Já chegou como. Ah, vai, toma essa fogueira gostosa. Você tá ligado, né, rapaz? Você é top demais, mano. Tamo junto. Valeu mesmo, hein. Só a casa na favela, curva, os pentão reserva, onde entra, se leva. É bala, nos três, é bala, nos três, é bala, nos três, é bala, nos três, é só. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, mano, esse cara não me responde, velho. Pô, demorou rápido, tamo junto. Valeu, mesmo, hein, rapaz? Tem alguma coisa na frente, velho? Conquista, nós não precisar de crédito Nós paga tudo à vista É Ecula, Costa, é peça da Oakley Várias camisas de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Ô Thiago, onde você tá, mano? Tá na praça? Pô, eu não consigo falar no rádio, mano Eu tô ficando bravo com isso Caraca, mano É vermelhão, desde pequenininho O cara também não responde Um, dois, um, dois, ok, ok, som Pô, tá de sacanagem, os caras não ouvem, mano Pô, tá de sacanagem, os caras não são Eu tô de rolé, 60, bolado, perfume, plantado, pistola, mulher, mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisar de crédito Nós paga tudo à vista É Ecula, Costa, é peça da Oakley Várias camisas de time Quem tá de fora até pensa Quem tá de fora até pensa que é mole Viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo a pós Nós somos fora da lei O que a lei que é mais... E aí, mano? Suave? Mas é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que chega Pô, eu não tô conseguindo falar com ninguém Eu consigo, mano, pra falar com ninguém E morar com Deus no céu sem tempo De se despedir, mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Sim Comando É vermelhão Fez de pequenininho Só menor, menor, bolado Na favela do Baixão Não dá, não, dá, não Por isso que eu mando assim Comando É, é, é Dá até o... Pô, tá de sacanagem, mano Fez de pequenininho Só menor, bolado Na favela do Baixão Não dá, não, dá, não Por isso que eu mando assim É, é, é Mano, você pode sair desse barulho aqui, mano Tá me sentindo o saco já Desde pequenininho Só menor, bolado Nas favelas do Baixão Pô, tá tirando... Pô, tá tirando... Sai fora... Pô, calma aí, rapaziada... Vamos aí Os caras colocam a música em tudo que é lugar, hein, mano Pô, rapaziada... Bateu 196, mano... Agora falta só mais 4 Mais 4 pra não bater 200 lá no YouTube, mano Dá uma moral lá pra mim, mano Na moral, né Dá uma moral lá pra mim, na moral Vocês tá ligado, né, mano Vocês são top O que vocês vão conseguir O que eu ia fazer? Calma aí, volta lá pra destrancar a Lamborghini A Lamborghini Pô, acho que eu vou jogar um Furivas agora, hein Não vou não, vou não, vou não, vou não Vou ficar só no GTA, mano Saúde, amém Vamos ver se alguém aparece aqui do nada Eita, pega Pô, gado, vai pro céu do Lamborghini, mano Boa, caralho Tô vendo Caraca, mano Piu, calma aí Eu só tô dando as coisas pro maluco aqui Pode usar Só não perde Tá trancada, esqueceu Ah, mano Trancada Tá, tá trancada Vem aqui, volta aqui na esporte Volta aqui, volta aqui É porque eu acho que eu abri ela, né, quando você chegou Oh, mano Ei, deixa eu te perguntar Você conhece o 2P, mano? Oh, você conhece o 2P? Nenhum dos caras me responde, mano O cara não responde, mano Vai querer uma Glock aí ou com um Fortuny de graça? Vai mesmo? Uma Glock? É Você tem? Não, eu tenho pra vender aqui Você quer? Eu quero E depois você vai ter um Fortuny de graça Cola aqui Ô Thiago Ô Thiago, como que era o nome do mano que você lavou o dinheiro aquela vez? Eu vou ter um Fortuny de graça Eu vou ter um Fortuny de graça Ô mano Coloca aqui O de máscara aí Tá na rádio aí? Não, não O de máscara lá O de vermelho lá Pô, não tem como falar com os caras, mano Cadê ele, mano? Tô vendo o Voz, mano Cê é a lua Tô vendo o Voz Tô vendo o Voz Tô vendo o Voz Tô vendo ele O que é o cara da Glock? O que é o cara da Glock? Comprei. Comprou mesmo? Agora trai seu carro e... Vamos pegar os caras lá do... Da Ferrari? Da Ferrari preta. Bora. O copo está aí na carro ou viado? Ué? Eu estou me ligando aqui. Por isso que eu odeio o ponto, mano. Ele sempre dá uma desce, tá ligado? Por causa do comedor de cuscuz. Mano, eu não estou conseguindo falar na rádio, velho. Não consigo. Sei lá o que está acontecendo, mano. Não falo. O cara não escuta. Vamos aí que os cara assaltou o mano lá. Vamos lá. Pô, agora eu vou ver se eu consigo... Pegar esse caixinho, mano. Pegar esse caixinho. Pegar elemente. e aí eu tô consegui mano consegui por aqui que o filho da segunda arma com a mão direita esquerda porra mano caraca cadu mano fazendo a baguncinha cadu o coração tá disparado mano esse bagulho é sério mesmo porra mano eu tô tremendo velho é sério mesmo é só continuar normal ninguém não disparou o alarme ninguém viu nada tá tranquilão ninguém viu nada não disparou o alarme tá tranquilo só manter a calma eu tô mas tremendo que eu tô eu tô tremendo tremendo eu tô tá por reta se não der nada de BO beleza ou velho ruim é que o jogo na live trava muito tava um pouco mas eu tô ligado ele trava não sei porquê no meu tá rodando liso liso mano e porra cadê uma garagem aqui mano e eu não posso enrolar porque os policial não nem chum ele tá em ação e eu não posso daqui é o que tá que central de táxi e há uma garagem aqui ó não não é não putz vou ter que vou ter que ir lá do outro lado mesmo dane-se por isso que eu não gosto de ponto mano do do panto panto o que que o ponto faz olha isso aqui ó ó tá o lixo da pega mano vai se lascar o que o que o que o faz que tá nervoso e tal que tu mano é que eu só acabei de assaltar o caixinha tá ligado tô com dinheiro sujo na no carro tá ligado primeiro dinheiro sujo Ah não, mano, tá de sacanagem, velho Tô com 40 mil, mano Vou ter que sair do jogo Pô, tá de sacanagem, mano Vai celular Nossa, que ódio, mano Que ódio Ia rodar, vai, se daí Pra um... Eu ia pegar esse roubo aqui Pra poder jogar no... Conteúdo no YouTube, mano Agora eu não consegui mais Nossa, que ódio Dá um pouco nesse computador, mano Você não tá ligado Tá ligado Não, fechou tudo agora Fechou tudo, mano Nossa, que raiva, mano Tá ligado Não, fechou tudo, mano Não, fechou tudo, mano Não, fechou tudo, mano Eita, é o DJ GBM Que raiva, mano, que me deu Mano, eu espero que volta Espero que volta, se eu não voltar Eu vou ficar muito puto, mano Pô, primeira vez que eu consigo roubar um caixinha, mano Primeira vez, velho Nossa Eu ia gravar isso daqui e colocar no YouTube, mano Ia fazer, fica uma série, tá ligado, do jogo, mano Mas aí dá essa bosta aqui Tenta dar um suco na tela do computador, mano Eita, é o DJ GBM Abriu uma nova facção, sabe qual é o nome dela? Abriu a facção Tropa do Urso Ué, mano, trava tudo, mano Eu perdi duas lojinhas já pra ela e uma joalheria Deixa eu falar O... O cara... Tem uma facção aqui Pô, não tá dando mais não, rapaziada Vou ter que desligar a live, mano Você não tá me ouvindo, filha da puta Não, eu acho que eu não vou conseguir voltar Mentira Eu tô dentro do aeroporto Com a mochila da polícia Eu tô dentro do aeroporto Ô, Thiago, você consegue me buscar aqui no aeroporto, mano? Ô, Thiago, você consegue me buscar aqui no aeroporto, mano? Eu tenho que mandar mensagem pra ele, não vou sair assim não, mano Tá maluco? Mano, pelo menos o dinheiro eu tô conseguindo Mas o carro, mano, meu carro se fodeu Sumiu meu carro Ah, eu perdi meu soco inglês Ah, eu perdi meu soco inglês Mano, eu vou passar perto da praça Mano, o Panta é o pior carro da face da terra, velho Agora eu tô cheio de dinheiro aqui Dando o que? Dando o que? Limbi wood Acho que é isso que fala Tô caindo direto aqui na azul, tá bugando muito, mano Pior que esse barulho eu nem sei como é que eu resolvo É, o servidor, mas valeu, mano, tamo juntão, brigadão, hein Tamo junto Só vossa puta Mula metade Mula metia 3, 7, 5, 9 Uau 83 mil Dinheiro sujo Agora eu tenho que pegar meu panto Vamos ver se essa desgraça tá aqui Esse carro Olha lá, essa porra do carro tá na rua Agora eu tenho que ficar andando a pé Nessa merda Mano, esse Esse bug, tá ligado É de Como que chama É da otimização Do servidor Eu preciso de uma loja de roupa A mais perto é essa Tá 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 do cara lá, vai atrás do cara mano, eu tô muito azarado, eu tô com muita sorte passou duas viaturas do meu lado e não parou por causa da bolsa, tá ligado? e eu não posso ficar andando com essa bolsa vai dormir amanhã, eu tenho que acordar eu tenho que acordar cedo, falou Raphs, tamo junto mano, amanhã eu tenho que acordar cedo também, mas eu tenho sono can't you see, you're my delight lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time and I know that it's true, I can't tell by the look in your eyes leave me too cause my feeling, my feet are so right, I'm so right e agora eu preciso achar onde tá o meu carro eu não sei onde que ele foi parar o cara não me responde mano e aí, mano e aí, piado pô, eu acabei de fazer um caixinha, mano perdi meu carro mas eu consegui pegar o dinheiro tá certo pô, eu não tô conseguindo falar na rádio por que, mano não sei, velho opa, fala aí, mano pô, esse cara tá buzinando desde lá de trás, mano, pra mim pô, eu preciso achar meu carro aqui nessa cidade, mano pô, eu preciso achar meu carro aqui nessa cidade, mano ué, tem que contar uma coisa aí, mano bora aí, bora ali, dá um rolê aqui, ó se tá que você vai seguir a gente até onde eu não sei aqui ele não vai ter que ser, aqui ele não consegue vir mano eu comprei uma glock, velho e eu peguei ela eu não acredito que você fez isso, mano eu morri, mano, eu peguei uma ação ali, velho eu vi que você eu vi que você eu vi que você tava no... não posso falar, né tem que esquecer, mas mano, deu muito ruim, velho eu vi que você saiu do cara da Ferrari lá que tava postando cedo e tal mas o cara disse do que? oi? o cara fazia o que? vou ficar trabalhando com todo mundo, mano os cara que ia roubar nós aí chegou, tá nós pensamos que era só do Ferrari, velho chegou um cara a mais aí ia foda aí, mano que eu vou entrar em uma facção, pra ligar aí 180 contas, perdi, velho ah, dura aquele dinheiro lá? uhum nossa e agora? vai ter que fazer mais, né? boa oh, eu tô tentando falar com aqueles carinha da Yakuza lá pra lavar o dinheiro, mano mas só que os cara não responde, mano chega, mano, se tu vê alguém lá pela praça, tipo assim, que é da Yakuza, mano que tem a roupa da Yakuza você perguntei, mano? perguntei se é da Yakuza? mas então, eu cheguei pra falar com os caras os cara nem responde lá na praça, mano cheguei uns 3 caras lá que tava parado lá eu chamei os caras, os cara nem tchum, mano que estranho, velho mandei mensagem pro carinha daquele dia lá que você foi lá que eu deu uma carona pra ele eu mandei mensagem pra eles e também não responde ah, estranho, velho porque os cara da Yakuza ali, mano eu cheguei em um e ele falou bem de boa comigo eu preciso ir lá na praça, vamo lá bora mano, eu não tô acreditando que eu perdi minha Glock, velho pô, eu tava escutando o seu parceiro lá falando, tá ligado? você pagou quanto nela? na Glock eu paguei 180 mas 180 mil? 180 mil você tá maluco, mano tá ligado pô, eu tava, eu fui fazer, eu fiz o caixinha ali, tá ligado? mas tipo, foi numa cagada, tá ligado? eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá no caixinha aí eu parei lá e tava faltando 37 segundos, tá ligado? aí eu... peguei, entrei no carro deu uma cota aí eu tinha, eu tinha esquecido, tá ligado? aí daqui a pouco eu voltei lá, na hora que eu apertei Gio, ele começou a pegar o dinheiro, tá ligado? é, é apertei uma vez só, o cara começou a pegar, eu falei, caraca, mano pô, mó emoção, mano colei, 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 colei colei, colei como? pô, tava mó emoção lá, mano e nem um ve... olha os cara aí, ó pô, não, não... pô, nem tocou sirene, nem falou nada naquela hora mas como que você perdeu o carro, velho? pô, eu tava... tipo assim, eu fiz o caixinha, tá ligado? aí eu comecei a... aí tipo assim, não tocou, não disparou o alarme, não falou nada, tá ligado? vim mó tranquilão, tá ligado? de boa aí eu cheguei aqui, aí eu peguei e fui descer uma rua ali, mano aí começou a dar aquele limbiúde, comecei a entrar dentro do chão aí eu peguei e perdi tudo, tá ligado? aí eu fiquei preso lá e não consegui mais coisar aí eu tive que tomar um chá, mano aí eu voltei, eu voltei sem carro, só voltei com dinheiro, lá dentro do aeroporto, mano tô ligado pô, vamo ali não, cara, ali ó rapaz, eu tô perdel, aí vai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão perdel, perdel, vai pô, não tem nada não, parceiro eu também, eu também eu também, eu também encosta na árvore aí, meu irmão encosta aqui ó, sai do meio da rua quero matar vocês não não tenho porra nenhuma, mano pô, tô sem nada, mano acabaram de roubar nós ali, só deixaram o celular, a roupa e a mochila, mano eu não tenho nada, mano acabei de vir dar tudo trem vambora 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 Tchau. Pô, sacanagem, mano, o que os caras fizeram. Tá maluco. Mano, pede pra mim, pavor. Tá, mas já tá chegando aqui, já. Valeu. Os caras estão matando todo mundo. Tchau. 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 Eu vou pegar agora Pera ai Pega ai Tento pegar o meu Pô parceiro você não tinha nada né Só tinha o documento Meu celular você perdeu parceiro Pô sacanagem com o que fizeram com o maluco Sorte que eu tenho dois celulares mano Esse aqui veio óbito também Pô esses cara também ta de brincadeira né Vai levar esse daqui pro hospital doutor Tô vendo que tu ta vivo ai irmão Falando morto Pô peguei não Pega ai não Pega ai não Pega ai não Pega ai não Pô sacanagem mano Pô doutor o outro aqui sumiu É ele me anotarizou ai Bom vou tá levando ele Tá bom valeu doutor Tome junto Pô Pega ai não 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 Oh Pô, precisa achar os carinha da Yakuza, mano Pô, precisa achar os carinha da Yakuza, mano Sacanagem, mano, não encontrei ninguém Oh, isso que é lá em branco Peraí, rapaz, peraí Diga aí, pai, qual foi? Você viu? Ah, rapaziada, acho que eu vou finalizar a live, mano Já quatro horas de live já Nossa, que preguiça Apaziada, tamo juntão Tá bom, vou deixar meu bonequinho aqui, ó Oi Ai, você tá aí Tá acostumado, não? Tô, tô Ai, ai, ai Apaziada, então é isso, mano Tamo juntão, valeu pra quem acompanhou essas quatro horinhas de live Tamo junto, muito obrigado aí por todo... Mano, vocês são demais Peraí, eu vou ficar mais 15 minutinhos aí Fica mais 15 minutinhos aí Que aí dá fecha quatro horas certinho, pleno Tô vendo o negócio aqui E aí E aí, mano Eu acho que depois que eu finalizar a live Eu acho que eu vou jogar um... Um free fire em off Não sei não, hein Tô pensando, hein Já, já logo aí já pra não jogar, hein Rapaziada, acho que eu vou entrar aqui pra não... Se eu achasse os carinhas da Yakuza, mano Pra não trocar uma ideia com os caras É, tá difícil encontrar esses caras, mano E aí O que é que eu tenho que jogar? Opa, Mout Opa, Mout Opa 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 Mocha Oi Você tinha espada lá no banco comigo, não? Não Talvez nada Opa 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 Você é do Bahamas? Você é do Bahamas? Você é do Bahamas? Sou Você também É isso então Vou lhe farmar um pouquinho daqui, senão... Tá ligado É nice Não Pô, os cara tá... tá violento, mano Pô, vou abrir... vou... tentar no... no YouTube, mano Fala nos vídeos que vocês querem assistir aí, mano Fala aí, falei... mandei pra lá aí... Pô, tá mó... putaria aqui essa garagem, mano Ah, o mano aqui do Yakuza Ei, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra tu Pode falar, parceiro Pô, você conhece o 2P? Parceiro, conheço Pô, então, mano Eu... trombei uma vez ele aí, tá ligado? Ele passou o contato dele Pra ver quando eu tivesse um... uma grana aí, uma roupa limpa, tá ligado? Pra poder limpar Vou mandar um... dar um toque pra ele, tá ligado? Sabe se ele tá na cidade aí? Mano, ele não tá na cidade não Pode falar comigo, pai Pô, chega aqui Chega aqui, mano Chega aqui Aí, rapaziada, consegui Então, mano, eu tô com... oitenta e... oitenta mil aí, tá ligado? Pra poder limpar Qual a porcentagem que ele faz pra você, pai? Então, eu nunca fiz com ele não É a primeira vez, tá ligado? Que eu vou fazer, tá ligado? É que ele passou... Eu perguntei pra ele como que funcionava, tá ligado? Aí, ele falou assim que quando eu fosse fazer aí Eu ia dar um salve nele, tá ligado? Aí, eu não sei como que funciona essa parada Eu não sei se vocês pegam vinte por cento É... setenta... setenta e cinco mil Um pouquinho acima disso aí, pai É vinte e cinco por cento, entendeu? Quanto? Trinta? Vinte e cinco, pai Ah, vinte e cinco Então, eu tô... Aí, depois você vai aumentando o preço A gente vai diminuindo a porcentagem, entendeu? Tô ligado Eu tô com... acho que oitenta e três e uns quebrados, tá ligado? Eu tô na praça Eu tô com oitenta e três e uns quebrados aí, tá ligado? Consigo, consigo Calma aí, rapaziada Deixa eu ver o negócio aqui Calma aí, calma aí Fala, fala, pode falar Pô, então eu tô com oitenta e três e uns quebradinhos, tá ligado? Aí, quanto que renderia esse dinheiro aí? Só conseguiria lavar oitenta mil, mano É, oitenta mil, oitenta mil Aí, mano, oitenta mil, vinte e cinco por cento de oitenta mil Eu tenho que fazer essa conta aí, pai Pera aí Calma aí, calma aí Deixa eu fazer a conta aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, tá ouvindo? Oi, pode falar, pode falar? Não, calma aí que eu fui atendido aqui, pô Eu... Então, pai É... tem que fazer a porcentagem aí, pô Calma aí, deixa eu fazer a conta aqui Faz aí, vinte e cinco por cento, mas... Caraca, calma aí Não Deve ter um povinho lá Pô, dá três e duzentos, mano Três e duzentos? É isso daí De oitenta mil, vinte e cinco por cento... Calma aí, não, calma aí Calma aí, fiz um negocinho errado aqui Dá vinte mil, mano Dá vinte mil, fama, ó Então... então, pai Vinte... vinte mil Vinte mil... vinte mil, tá ligado? Hum... Vai ficar pra mim e o resto pra você Você vai ficar com 60, pô Pô, demorou, demorou Tá, é... então Aí eu dou o dinheiro pra você, quer E depois você me entrega? Como que funciona? Isso, pai E depois você pega meu número aí Pega meu número aí E encontra um lugar Pô, você não consegue fazer essa transferência? Transferência? Nossa, eu consigo a pronta entrega aqui pra você, senhor Pô, então vamos ali na garagem pra galeta Na minha moto Vamos ali Cola aí, cola aí Posso pegar aqui dentro? Posso pegar aqui dentro? Pode, pode, mano Pode Pode, pode Aí, pai Passa seu ID aí Tem escrito na rádio aí? Pô, meu ID é... 49 Pera aí 49 35 35 35 e aí e aí a puta mano que ódio velho o mano eu vou arrebentar esse maluco na porrada quando pegar ele mano você não tá ligado o ódio que eu tô agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí o ajuda aí parceiro é uma polícia ambulância mano cara veio de ônibus atropelou todo mundo foi a mesma coisa manê tava comigo a puta mano e o ódio desse maluco pei e os caras de ônibus é tudo retardado o ódio o ódio e aí e aí valeu valeu Rapaziada, tamo juntão Valeu pela live aí, mano É nóis, agradece aí Já batemos 535 seguidores na boia Vai bater 200 seguidores no YouTube Mas tamo junto, tamo, velho Vocês são foda demais É nóis, falou E até a próxima Até amanhã, né Até amanhã Tamo junto aí Falou Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto